E lá do Médio Parnaíba, em Lagoinha do Piauí, uma dança mistura religiosidade com animação e conta um pouco da história da população local. Lagoinha do Piauí possui uma população de 2.656 habitantes, fundada em 1995. Apesar da pouca idade, Lagoinha do Piauí já tinha a tradição do balandê, uma dança que vinha de geração em geração, onde poderia ser formado por quatro pessoas. Não tem instrumentos, apenas músicas que vêm das descendências da escravatura brasileira. Há 40 anos atrás alcancei a dança do balandê, exatamente aqui nessa praça, onde surgiu, onde estava surgindo a dança do balandê. Quer dizer, já peguei ela funcionando. Como diz na história, nas décadas de 70 foi criado o balandê aqui em Lagoinha, ainda município de Água Branca. Surgindo o município de Lagoinha, hoje, a gente traz essa dança do balandê. É uma dança contagiante. Quem vem participar termina dançando, porque ela é uma dança tipo uma ginástica. As pessoas se sentem bem. E nós fazemos essa apresentação do balandê, essa dança que hoje é cultura do nosso município. Ela é uma dança que se apresenta quinta e sexta-feira santa. Exatamente, somente a dança. Não é permitido bebida, essas coisas. Por quê? Pelo momento que se passa na Semana Santa. Nós estamos procurando fazer com que essa cultura se estenda, não só para o Piauí, mas para o mundo. Para o pessoal ver a dança, para ver como é que ela é. Música O tradicional balandê é uma dança de terreiro, com ascendência negra, vinda dos escravos, que foi criada na cidade de Lagoinha do Piauí. A dança típica reúne adeptos de diferentes gerações. É aquele ritmo que o pessoal que estão na roda vão pedindo, pedindo, e cada uma versão que a gente puxa tem a animação da roda, não é isso? Aí o pessoal que estão assistindo entra na roda e a roda vai crescendo. O espaço aqui, como você vê aqui, é grande. A cada ano que passa, o balandê, a tradição de Lagoinha é aumentando cada vez mais. Música Eu odeio